Fala pessoal, rapaz do senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções Vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia São gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho Pra você deixar um like aqui, que nos ajuda muito Compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Quem está feliz com Jesus, diga amém Queridos, aqui, quantos pastoreiam? Levanta-se a mão, por favor Muito bem Quantos pregam regularmente? De vez em quando? Levanta-se a mão Já aconteceu de o senhor querer pregar Ou ministrar uma mensagem Mas o seu coração está preso em outra? Quem já viveu isso? Levanta-se a mão, Zezé Eu estou desde ontem à noite Mentalmente fixado numa ministração É aquilo que eu queria falar Eu gostaria muito Mas o meu coração está preso no assunto Que eu estou tentando fugir desde ontem Eu não queria falar sobre isso É um assunto mais complexo Além de ser mais complexo Mexe com a nossa mentalidade De certa forma até provoca a gente E eu não queria falar sobre isso Mas está no meu coração assim Insistentemente mastigando E eu Lembro de uma certa feita Que eu fui pregar numa igreja E quando eu cheguei lá A igreja estava lotada Tinha gente nas janelas Nas galerias Estava uma coisa assim Super lotada Porém A vontade, meu amigo A vontade Quando eu estava ouvindo o culto Obrigado Quando eu estava ouvindo o culto Eu percebi que as pessoas Não estavam ali Para ouvir aquela pregação Que eu levei E eu pensei comigo Elas não estão aqui Nem para ouvir o estilo que eu prego O estilo que eu prego Não combinava com aquele culto Era um culto que o João Estava fazendo trenzinho Celular de Jesus Estava aquele movimento assim E eu pensei comigo Se eu pregar aqui No estilo que eu prego Não vai Não vai funcionar E eu passei o culto inteiro Numa tentação violenta Entre pregar Da forma que Deus Normalmente me usa Ou entrar naquele movimento lá E pregar Hum E eu cedi E fiz o ritmo do culto Preguei do jeito que estava acontecendo Eu fiz pirueta Joguei perna para cima Fiz assim Foi lindo Funcionou Quando eu terminei de pregar Tinha gente caída no chão Estava aquela coisa assim Extraordinária Do que nós chamamos de poder E eu saí do culto E entrei no carro Suado A roupa pegada A pele Feliz da vida Que cultão Que poder Quando eu entrei no carro Que funcionei o carro O Espírito Santo O Espírito Santo Disse para mim assim E você fez o que eu te mandei fazer Foi muito forte Foi muito clara A voz Foi tão forte Que eu comecei a chorar E ao longo de toda a viagem De volta para casa Uma hora e quinze Uma hora e meia Eu chorava E pedia perdão Porque preguei Foi lindo Aconteceu o que o povo Queria que acontecesse Aconteceu o que eu entendi Que era bom Mas não foi aquilo Que o Espírito Santo Queria ensinar para eles Porque no final das contas A obra é do Senhor E o povo é de Deus Quem diz amém Diante disso eu vou falar O que o Senhor me trouxe Ao coração Só quem concorda Diz amém Quem não concorda Fica em pé E assume a responsabilidade Ninguém vai arriscar Então vamos juntos Abre comigo a sua Bíblia Por favor Na epístola de Paulo Aos Efésios Capítulo de número 4 Efésios capítulo de número 4 Nós vamos ler o versículo 11 Que é um texto muito conhecido Depois nós vamos lá Para a primeira epístola de Pedro E leremos mais dois versículos E eu quero falar com os irmãos Nesta manhã e tarde Porque o que eu vou falar agora Não dá para concluir Eu não sei nem se a tarde daria Mas a gente dá sequência A grandeza do Santo Ministério A grandeza do Santo Ministério Efésios capítulo de número 4 Versículo de número 11 Diz assim E ele mesmo deu Uns para apóstolos E outros para profetas E outros para evangelistas E outros para pastores E mestres Em algumas versões Estão escrito assim Pastores e doutores Amém? Vamos agora para a primeira epístola de Pedro Por favor No capítulo de número 5 O versículo de número 2 E 3 Versículo 1 e 2 Versículo 1 e 2 Primeira epístola de Pedro Capítulo 5 Capítulo 5 Versículo 1 e 2 Aos presbíteros Que estão entre vós Admoesto eu Que sou também presbítero com eles Pedro está dizendo que ele é o quê? Pedro está dizendo que ele é o quê? Presbítero E testemunha das aflições de Cristo E participante da glória que se há de revelar Apacentai o rebanho de Deus Que está entre vós Tendo cuidado dele Não por força Mas voluntariamente Nem por dor e ganância Mas De ânimo pronto Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus Mas Servindo de exemplo Ao rebanho Quem pode Diga amém Agora diga comigo Senhor Fala com a gente Amém Podem sentar amados Por favor Em se tratando De uma escola bíblica Eu gostaria que o irmão pegasse caneta e papel Para fazer algumas anotações Porque daquilo que a gente ouve Nós não conseguimos reter a maior parte Só daquilo que a gente registra Nós aumentamos a nossa capacidade de retenção E aquilo que a gente relê A gente potencializa a capacidade de entendimento E por se tratar de uma escola bíblica Eu vou falar de forma mais pausada No intuito de comunicar e ensinar Acerca da Bíblia Alguma coisa Que será de grande valia Para a nossa vida e ministério E quando eu falo de ensinar Eu estou falando de compartilhar Princípios e verdades espirituais Que ainda que nós já saibamos Muitas vezes precisamos que elas sejam relembradas Trazidas à tela Para a nossa vida Quando o assunto é ministério Nós vivemos num cenário de muitas controvérsias Algumas distorções No que tange a posição e o desenvolvimento do nosso ministério Inclusive No que se refere a organização hierárquica Bem como o princípio de autoridade No ambiente ministerial Eu acho Que na escola de profetas Que eu ministrei entre os irmãos Lá no templo central Salvo engano Ano passado Tive a oportunidade de falar com os irmãos Que a autoridade espiritual existe Existe Em níveis distintos Todos nós temos autoridade Em alguma área Do nosso desenvolvimento ministerial Os irmãos que estão me ouvindo bem Façam assim É, eu estou percebendo que tem um eco, né E é, às vezes, até da própria estrutura Do ambiente Por isso que eu estou falando mais Mais pausado Lá atrás me ouvem bem? Ou nem ouvem? Está ouvindo, né? Está maravilha Mais ou menos Então se for possível melhorar A frente O som que está indo lá Para frente Por gentileza Seria bom Para mim aqui está bom Só para os irmãos Que estão lá na última nave Porque o eco acaba Interferindo Mas vamos lá A hierarquia Dos ministros A organização ministerial Da igreja Quando melhorar Ir atrás Irmão, levanta a mão Assim, sinaliza Que eu vou entender Que é por isso, tá? O pessoal do som Certamente vai nos ajudar A alcançar melhor resultado Melhor êxito Naquilo que nós estamos aqui Para fazer Até porque Está quente E a gente abrir mão De um dia em casa Para estar aqui Temos que voltar para casa Levando alguma coisa Senão Fica sem sentido Mas vamos lá A organização ministerial Da igreja No Novo Testamento Segue mais ou menos O mesmo modelo Da organização ministerial Que nós encontramos No Ministério Levítico Lá no Antigo Testamento Bem como nos cargos Entre os anciãos De Israel Repito O modelo e organização Do Ministério No Antigo Testamento Aquilo que nós conhecemos Como Ministério Levítico Serve como modelo Como padrão Para a igreja Do Novo Testamento Na sua organização Ministerial Na organização Hierárquica Do Antigo Testamento O Ministério Era organizado Mais ou menos Da maneira que eu vou Compartilhar com os irmãos Se o irmão vai anotar O irmão pode até colocar Aí Número 1 O Ministério Sacerdotal Como era a estrutura Do Ministério Sacerdotal No Antigo Testamento Aí Se o irmão colocou Número 1 Fica a sua opção Isso é mania de professor Tá? Não leva a mal não Isso é mania de professor Fica a sua opção Colocar 1.1 Ou letra A Como melhor Irmão entender A primeira figura Do Ministério Sacerdotal No Antigo Testamento É a figura De Moisés Então Irmão pode anotar Se quiser Moisés Vamos lembrar Que Moisés Não exerce O ofício De sacerdote E nem exerce O ofício De profeta Apesar de Moisés Não exercer O ofício De sacerdote Ou de profeta A Bíblia mostra Para nós Que Moisés É a maior Autoridade Espiritual De Israel Vou repetir Moisés É A maior Autoridade Espiritual De Israel Na antiga Aliança Por que Então Moisés Não exerce O ofício De profeta Nem de sacerdote Embora Ele seja Chamado Profeta E ele Exerce Funções Sacerdotais Mesmo Mesmo Não tendo O ofício Por que Não Porque Na estrutura Ministerial Do antigo Testamento Moisés É a figura De Cristo Moisés Representa O próprio Cristo Na liderança E no comando Da sua igreja Por exemplo No período Da peregrinação Do deserto Estão me ouvindo Bem No período Da peregrinação Do deserto Moisés Era o único Que entrava No lugar Santo Dos santos Somente Moisés Tinha acesso Além Do véu Onde ficava A arca De Deus Para os irmãos Terem uma Ideia A arca Era O maior Símbolo Material Da presença De Deus Em Israel Dentro Da arca Ficava As tábuas Da lei Mosaica A vara Que florescera Confirmando O sacerdócio De Arão E um vaso Com a mostra Do maná A arca Ficava Além do véu No lugar Santo Dos santos Depois Da arca Estava O lugar Da presença De Deus Então o sumo Sacerdote Tinha que entrar Ficar Em frente A arca E depois Da arca Ele não ia Aqui é o lugar Da presença De Deus Então ele ouvia Deus falando Por detrás Do propiciatório Moisés É essa figura Que representa Cristo Em Hebreus Capítulo 7 Versículo De número 26 O escritor Da epístola Diz que Convinha A nós Um sumo Sacerdote Santo Inocente E imaculado Falando Falando De Cristo Jesus Que é a maior Autoridade Da igreja Presta atenção Nisso Moisés Era a maior Autoridade Do arraial De Israel Jesus É a maior Autoridade Da igreja Portanto Ninguém Ninguém Me entendeu Ou não Me ouviu Ou o som Está muito Complicado Ou o irmão Não entendeu O que eu estou Falando Eu vou repetir Jesus É a maior Autoridade Da igreja Nenhuma Autoridade Está Sequer Na mesma Linha De autoridade De Jesus Portanto Nós somos Completamente Subordinados A ele E ao seu Comando Quando o escritor Da epístola A os hebreus Fala de Jesus Como sacerdote Santo Inocente E imaculado A palavra Santo Ali é Dicaios Que significa Santo Aos olhos De Deus Porque não é Difícil Ser santo Aos olhos Dos homens Os homens Olham para nós E dizem Eis aí Um santo Homem Mas diante De Deus É outro Padrão Porque Deus Conhece A essência Então Quando a Bíblia Fala da santidade De Cristo Está falando Que ele é Santo Aos olhos De Deus Deus O conhece Na essência A expressão Inocente Dá a ideia Daquele Que não tem Dolo Não tem Nada Do que Ser acusado Nesse sentido Nenhum De nós Aqui É inocente Porque todos Nós temos Limites Defeitos Que são inerentes A nossa natureza E o texto Fala de Jesus Como imaculado Ou seja Aquele que nunca Se contaminou Observe No antigo No antigo testamento A maior autoridade Espiritual É Moisés Lá no Arraial No ambiente Da igreja A maior Autoridade É Cristo Ninguém No sentido Pleno da palavra Tomada Ao pé Da letra Pode ser Comparado A Moisés Na estrutura Da igreja Porque Moisés Representa A figura Do próprio Cristo Está claro Isso No segundo Nível De autoridade No ministério Levítico Estava Arão Se o irmão Estiver anotando Letra B 1.2 Arão Quem é Arão? Arão É o sumo Sacerdote Então Oficialmente Arão É quem Exerce E conduz As atividades Do ministério Ele era Portanto A maior Autoridade Espiritual Do tabernáculo Moisés Era a maior Autoridade Do arraial Arão É a maior Autoridade Espiritual Do tabernáculo A A Arão Se reportavam Os levitas A Arão Se reportavam Os sacerdotes Arão Arão Tinha A missão De Conduzir A cerimônia Do culto E do sacrifício Na estrutura Da igreja Do novo Testamento Arão É a figura Do pastor Líder Da igreja Do bispo Daqui a pouco Eu explico isso Porque a palavra Bispo Na Assembleia De Deus Meio que Causa Uma Uma dor Na coluna Mas vou mostrar Para os irmãos A luz Por isso que eu falei Que vai mexer Com a nossa Mentalidade O que significa Bispo No novo Testamento Então Arão É a figura Do pastor Da igreja Aquilo que na Assembleia De Deus É chamado De o pastor Presidente Pastor Presidente É um termo Institucional Ele não é Pecaminoso Ele não é Fora de contexto Ele tem Aplicação Sim Mas a expressão Bíblica Seria Bispo Essa seria A expressão Bíblica Arão Representa Esse homem Que lidera A igreja O ministério Os obreiros A ela Filiados E servindo No ministério Da igreja Então Assim como Os levitas E os sacerdotes Se dirigiam A Arão Os pastores Auxiliares Os obreiros Da igreja Se dirigem Ao pastor líder Do ministério Ao qual Ou ao qual Pertencem Estou falando De hierarquia De organização Ministerial Depois de Arão Vinham Os sacerdotes Anote aí Letra C Ou 1.3 Sacerdotes Números Capítulo De número 3 Versículo De número 10 Diz assim Mas a Arão E a seus filhos Ordenarás Que guardem O sacerdócio E o estranho Que se chegar Morrerá Preste atenção Só podia Exercer O sacerdócio Aqueles Que fossem Chamados Para tal Por isso Que o texto Diz O estranho Que se chegar Morrerá Estranho Aqui Não é Aquele Que não faz Parte Da congregação De Israel Estranho Aqui Era aquele Que não fazia Parte Da tribo Sacerdotal Que era A tribo De Levi Está claro Isso Os sacerdotes Portanto Precisavam Ser da tribo De Levi E isso Era tão Sério Que quem Não era Era chamado De estranho Lá vai Arão É o pastor Líder O líder Do ministério Sacerdotal Os sacerdotes São obreiros Auxiliares Eram aqueles Que cuidavam Da execução Do culto E da aplicação E interpretação Do ministério E da lei Porém Ninguém Podia Chegar Se ao ofício Se fosse Estranho Vamos aplicar Isso no novo Testamento Se não fosse Chamado Diga comigo Se não fosse Não Eu sei que os irmãos Estão com calor Mas dá para falar Mais forte É uma escola Se não fosse Chamado Vira para o obreiro Do seu lado E fala com ele assim Se não for Chamado Isso aqui já deve Chamar a nossa atenção Por quê? Porque ninguém Deve Ousar Exercer o ministério Se não for Chamado Se não for Chamado É estranho Vou repetir Se não for Chamado É estranho Não se coloca Sobre a carroceria De uma caminhonete A carga A carga De um caminhão Se você Colocar Sobre uma caminhonete A carga De um caminhão O sistema De suspensão Não vai suportar E vai Separ Vai travar Não anda Tem muita gente Puxando para si Uma carga Que Deus Não lhe Impôs E quando Você Traz para si Uma carga Que Deus Não te Impôs Você Deixa de ser Produtivo Porque está Fazendo aquilo Que não foi Chamado Para fazer Tem alguém Aí no auditório Vamos observar Arão É o sacerdote O sumo sacerdote Os sacerdotes Lhe auxiliavam E a luz Da Bíblia Está anotando Está anotando A luz Da Bíblia Nós podemos Dividir os sacerdotes Em duas épocas Em dois tempos Primeiro Aqueles que são Chamados de Sacerdotes Universais Sacerdócio Universal E segundo Aqueles que são Chamados de Sacerdotes Nacionais Ou Sacerdócio Nacional Não perde A oportunidade De anotar Isso Os sacerdotes Universais São Por exemplo Abel Como Abel Passou Ele ofereceu Sacrifício E foi aceito É ministério Sacerdotal Sete A Bíblia Diz que Quando o sete Nasceu Então se Voltou A invocar O nome Do Senhor Enos É um Sacerdote Universal Noé 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 Melquisedeque Abraão Getro E o próprio Moisés Esses homens Exerceram Um sacerdócio Que não estava Limitado A lei Mosaica O sacerdócio Deles Já era Uma figura Do sacerdócio De Cristo Diz o escritor Da epístola Aos hebreus O escritor Da epístola Aos hebreus Declara Que esses Sacerdotes Exerceram Um sacerdócio Maior Do que o sacerdócio De Arão Capítulo 7 De Hebreus Ele chega a dizer No versículo 7 Sem contradição Alguma O menor Será abençoado Pelo maior O que ele está Dizendo É que Cristo Como sacerdote Segundo a ordem De Melquisedeque É superior Ao sacerdócio De Arão E os sacerdotes Nacionais Que começam Com Arão E seus filhos Isso se aplica A Finéia Zadoc Jeusadac O fato É que aplicando Isto Para nós Moisés Representa A figura De quem? De Cristo Arão Representa A figura Do pastor Líder Aquilo que No contexto Da Assembleia De Deus Nós chamamos De pastor Presidente Tomada ao pé Da letra No novo testamento A expressão É bispo Os sacerdotes São os obreiros Auxiliares Do ministério Significa Que se o senhor É pastor Um pastor Auxiliar O senhor Está exercendo Um ministério Sacerdotal Ligado Vou usar o termo Subordinado Ao sumo sacerdote Ao sacerdote Líder Aquele que Recebeu A responsabilidade De responder Pelo rebanho Alguém aqui Está me entendendo Diga amém Isso serve Para mim Para que Pastor Para você Reconhecer Seu lugar Sua posição Seu nível Seu nível De responsabilidade Mas eu vou Chegar lá Não me preocupa Não Porque primeiro A gente Como diz o bom mineiro Se come pelas beiradas Até chegar Na parte quente Da sopa Então vamos lá Veja só Moisés Diga comigo Moisés Arão Sacerdotes Na dispensação Da lei Eu repito Ninguém Poderia exercer O sacerdócio Se não fosse Da tribo de Levi Seria chamado De Estranho E o texto diz No texto que nós lemos Que o estranho morreria No novo testamento O escritor da epístola Os hebreus Do capítulo 5 Versículo 4 Diz assim Ninguém Toma para si Esta honra Senão aquele A quem Deus chama O que eu vou dizer aqui É muito grave Mas presta atenção nisso Eu estou falando Para líderes Posso descer Pastor Neemias Posso descer Posso caminhar Estou falando Para líderes E há coisas Que a gente Não pode dizer Para a igreja Porque não é Para ela Mas para líderes Sim E como estamos Falando para líderes Isso eu vou dizer Se o irmão Entende Que não foi chamado Está na função Só porque foi contemplado E favorecido Por alguém Que quis lhe favorecer Mas não tem chamada Isso aqui é uma sugestão Honesta De um pastor Amigo Renuncia Porque quem não foi chamado É estranho E o texto diz Que o estranho Morrerá Não puxe Para a sua carroceria Uma carga Que Deus não colocou Porque a carga Que Deus colocou Ele reforça A suspensão Para conduzir A carga Mas a carga Que ele não colocou Você vai ter Que arrastá-la Sozinho E não tem Homem Que dê conta Do peso Espiritual Do ministério Sem ter sido Chamado Para ele Alguém me entendeu? Diga amém Amém Pelo amor de Deus Não me tenha como Querendo lhe afrontar Não me tenha como Querendo lhe humilhar Pelo amor de Jesus Essa não é A minha missão A minha missão É te alertar Que se você ficar No lugar para o qual Deus te chamou É mais do que Suficiente Louve a ele Por ter lhe chamado E faça aquilo Que ele lhe ordenou Fazer Só quem pode Dizer amém Diga amém Ou glória a Deus Ou louvado Seja o nome de Jesus Mas ninguém Toma para si Essa honra O que foi Que reprovou O governo De Saul Qual foi A atitude De Saul Que reprovou O seu governo Primeiro Samuel 13 Ele Porque era rei Edificou um altar E ofereceu Sacrifício Aquilo era a missão Do sacerdote Samuel chega Para Saul E diz assim Deus teria Aprovado Hoje o teu reino Era um teste A demora De Samuel Em chegar Era um teste Líderes Não podem ser Precipitados Por que Que o rei Uzias Morreu Segundo o livro Das crônicas Capítulo 26 Lembra de Isaías No ano Em que morreu O rei Uzias Por que Uzias morreu Porque a Bíblia Diz que ele Cresceu Tanto Que se Envaideceu E entrou No lugar Santo Lugar Que só Poderiam Os sacerdotes Infelizmente No contexto Que nós Estamos vivendo Olha bem Para mim Por favor Por favor Por favor No contexto Que nós Estamos vivendo As pessoas Pensam no Ministério Como posição E não Pensam Como chamado Quem ocupa A posição Sem ter sido Chamado Para ela Atraz Sobre si Um peso De responsabilidade Para cuja Resposta Ele ainda Não entendeu E não está pronto A dar Porque pastores Olhem bem Para mim Por favor Pastores Responderão A Deus Pelo ministério Que desenvolvem E na nossa geração Muitos perderam A noção E o conceito Disto Vamos mais É só Introdução E a tarde Tem mais Diga comigo Moisés Representa Cristo Arão Representa Pastores Líderes Líderes Os sacerdotes Representam Os pastores Auxiliares Mas tem mais Tem os levitas Você é o que Na igreja de mão? Levita Porque no Brasil Hoje levita É quem canta Está tudo errado Está fora de eixo Os levitas Os levitas Eram aqueles Que auxiliavam Os sacerdotes No serviço Do santuário Pastor Ziel Falou disso Existem pastores E obreiros E obreiros Trabalhando Para que a obra Cresça E isso acontece Independente Daquele pastor Que é o pastor Presidente Que é o pastor Líder A igreja Está funcionando Por quê? Porque ela tem levitas Porém Lá vai O ministério Levítico Era dividido Em três Equipes Basta A gente ler Números Capítulo De número Quatro E eu não vou Ler tudo Senão a gente Vai para Senão já era Almoço Vamos emendar Com a tarde Como ninguém Está em jejum Então vamos Entender Os levitas Eram divididos Em três grupos Moisés Letra A Arão Letra B Ou 1.1 Ou 1.2 Os sacerdotes Letra C Ou 1.3 Os levitas Letra D Ou 1.4 De acordo Com o que o irmão Estiver anotando aí Eu já disse Que não eleva a mal É mania de professor Ficar querendo ensinar O aluno Até como ele faz As suas anotações Só Jesus Na causa Os levitas Eram organizados Em três equipes A primeira Era chamada De coatitas Que eram Os filhos De coat A segunda Era chamada De gersonitas Que eram Os filhos De gerson E a terceira Era chamada De meraritas Os filhos De merari Não vou dar detalhes O irmão Vai ler Os coatitas Anota aí Coatitas Números Capítulo 4 Versículo 34 A 37 Não vou ler Coatitas Números Capítulo 4 Versículo 34 A 37 Estes Tinham que ter Entre 30 e 50 anos Vou repetir Estes Os coatitas Tinham que ter Entre 30 e 50 anos Preste atenção Que até a idade É definida No texto bíblico Os coatitas Eram Responsáveis Por transportar Os utensílios Do santuário A arca O candelabro Os altares Que ficavam Dentro da tenda Só eles Podiam tocar Agora olhem Para os meus olhos Castanhos Por que O Zá Morreu Quando tocou Na arca Eu vou dizer isso Para eu entender A seriedade Do altar Que não se pensa Mais nisso Por que o Zá Morreu Quando tocou Na arca Davi vai trazer A arca De Kiriath De Jari Faz carros E bois Novos Davi está cometendo Um erro Porque a arca Tinha que ser Transportada Pelos levitas Em varais de ouro Mas Davi resolve Imitar as nações Ao seu redor E faz carros E bois Para transportar A arca Segundo Samuel Capítulo 6 Primeiras crônicas Capítulo 13 Os bois Tropeçaram A arca Balançou O Zá Foi lá E segurou A arca Para ela Não cair E desceu Fogo do céu E matou O Zá E alguém Diz Porque o Zá Não era Levita Ele era Ele era Levita Mas ele não Era da família De coate Só os da família De coate Podiam tocar Na arca Presta atenção Quando nós Resolvemos Fazer no ministério Aquilo que não Fomos chamados Para fazer Respondemos Por aquilo Que não Teríamos Que responder Quando nós Fazemos no ministério Aquilo que não Fomos chamados Para fazer Respondemos Por aquilo Que não Teríamos Que responder O problema É que nós Não respeitamos Limites No ambiente Da igreja A gente Fica entrando Nos ambientes Que não São nossos Quando eu falo De ambientes Eu não estou Falando de templo Não estou Falando de ambiente Físico Estou falando De a gente Ficar interferindo E querendo Fazer aquilo Que Deus Não nos chamou Para fazer Eu tenho visto Pastores Em depressão Porque estão Desenvolvendo Aquilo que Deus Não chamou Para desenvolver Eu atendi Uma pastora Do Rio de Janeiro Ela foi Com o marido Em Feira de Santana De carro Chegaram Na nossa igreja À onze horas Da manhã Eu pedi Que ele fosse Tomar um banho E almoçar Ele disse Não pastor Eu preciso Que o senhor Me ajude A minha esposa Não fala Não conversa Não interage Ela estava parada Olhando para o nada Ela só escreveu Num papel Me leva Ao pastor Josué Brandão E eu saí Do Rio De carro Para o senhor Atender a minha esposa Sentei com eles Por volta das onze Terminei o atendimento Quinze horas Quando terminou O atendimento Ele foi almoçar E voltou Para o Rio E no meio Da conversa Tudo que eu perguntava Para ela Ele respondia Porque ela não falava Em dado momento Eu perguntei Para ela Qual foi o gatilho Da sua depressão Ele foi responder Eu disse Não pastor Não responde Por favor Eu gostaria De ouvi-la Ela ainda Não falou nada E eu olhei Para ela E falei Qual foi O gatilho Da sua depressão Ela disse O dia Que fui Consagrada A pastora Foi a primeira Palavra Que ela deu Ele tomou Um susto Cresceu os olhos E ele levantou E ele levantou Mas por quê O que você quer dizer Com isso Calma pastor Senta Por favor Agora que ela falou O senhor está interferindo Eu preciso ouvi-la Qual é o problema A pastora Ela disse Eu não sou pastora Eu não fui chamada Para ser pastora Eu não quero E eu perguntei E eu perguntei Para ela E qual é o problema Por que a senhora é Porque ele me forçou E eu olhei Para ele E falei E por que o senhor forçou Ele disse Eu sou pastor Ela tem que ser pastora Eu perguntei E quem disse isso Quem falou Ele disse Quem vai cuidar Das mulheres Da minha igreja Eu perguntei Para ele E que ele disse Que para cuidar Das mulheres Da sua igreja Ela tem que ser pastora Eu virei Para ela E perguntei O que a senhora Gostaria de fazer Ela disse Pastor Eu tenho Pós-doutorado Em educação Eu gostaria De trabalhar Com evangelismo E educação Nas comunidades Do Rio Eu gostaria De implantar Projetos De alfabetização De adultos De crianças De moradores De rua Eu gostaria Que a igreja Se tornasse Um centro Educacional Para a comunidade Eu perguntei Para ele Qual é a dificuldade De entender isso Essa mulher Deu um tapa Na perna E disse Eu sabia Que alguém Iria Me entender Por isso Eu pedi A ele Para me trazer Aqui Para falar Com o senhor Eu disse A ele Liberte Sua mulher Quem lhe disse Que o que ela quer Não é ministério Quem lhe disse Que o que ela quer Fazer Não é chamado Divino O senhor Está forçando Sua esposa A fazer O que Deus Não lhe chamou Para fazer Enquanto o senhor Mutila Aquilo que Deus Quer que ela faça Só para Atender Um capricho Só para Atender Um capricho E ele disse A minha igreja Não vai entender O senhor Vou lá Na sua igreja Explicar isso Para eles Ela disse A igreja Entende O pastor Ele É que não Entende E eu disse A ele O senhor Vai estender A sua mão Agora E vai liberar A sua mulher Desse julgo Ele disse Não posso Fazer isso Então se prepare Para ficar Sem esposa Porque ou ela Vai te deixar Ou vai morrer O senhor Está impondo Sobre ela Uma carga Que Deus Não colocou E ela Não está Suportando Mas qual é O problema O problema É no Brasil E a gente Vai chegar lá E infelizmente Não vai dar Para chegar agora Só à tarde O problema No Brasil É a É o desespero Pelo título Nós vivemos Mais em torno Da posição Do que em torno Da disposição O Zá morreu Não é porque Não era levita É porque A função De tocar na arca Era dos Coatitas E ele não era Coatita Olha para o Companheiro Do seu lado E diz para ele Assim Não faça O que Deus Não te chamou Para fazer Segundo Havia a segunda família A família Dos Gersonitas Deixa eu explicar Para os irmãos A culpa de estar Falando isso aqui Não é minha Eu perguntei O pastor Neemias Tem um tema Tem um assunto Que o senhor Quer que eu me inicie Ele disse Não Fique à vontade É para a liderança Fale o que Deus mandar Eu queria falar Outra coisa Eu disse aos irmãos Que a noite inteira Eu briguei por outra coisa E o Espírito Santo Aqui no meu coração Me Então a segunda família Eram os Gersonitas Números Capítulo 4 Versículo 38 A 41 Os Gersonitas Eram quem cuidava Das cortinas Dos véus Das toalhas Presta atenção Quem arruma a igreja Também é levita A zeladora da igreja É levita A pessoa que montou Isso aqui Isso aqui é Ministério Levítico Isso aqui também É ministério E às vezes A gente trata Como se não fosse Me permita A mesa diretora Passar aqui Aqui ó Quem colocou Esses arranjos Isso é Ministério Levítico Quem cuidava disso Eram os Gersonitas Isso também É ministério E nós achamos Que só é levita Quem canta E quem toca E quem faz parte Do coral O zelador é levita O ornamentador Da igreja é levita Isso é ministério Está cuidando Está cuidando do altar A pessoa que monta A mesa do cerimonial Da Santa Ceia Está exercendo O ministério Levítico Deve tratar disso Com total reverência Total reverência E a terceira família Eram os meraritas Eram os meraritas Números 4 e 44 O que os meraritas Faziam Eles transportavam As armações Do tabernáculo Os travessões As colunas Ou seja Aquele irmão Que quando vai Para o culto Na rua Monta o som Arruma a mesa De som Arruma a estrutura Para a cruzada Ele está exercendo O ministério De levita E a gente Às vezes Ignora E pensa Não só estou fazendo A obra de Deus Se eu estiver no púlpito Engano Engano Arão só está lá No altar Ministrando Porque os sacerdotes Estão auxiliando Os sacerdotes Só conseguem Porque os levitas Estão cuidando De toda a estrutura Disto Existe todo um Exército Operando Para que essa Escola bíblica Acontecesse Hoje Aqui Isso é Ministério O que estou Compartilhando Com os irmãos É bíblico E é muito sério Diga amém Então vem uma Pergunta Qual é o meu lugar No corpo de Cristo Qual é o meu Ministério Eu não devo Me sentir menor Porque eu não sou Sacerdote Sou levita Eu não devo Me sentir menor Porque eu sou Da família De Coate Não da família De Merari Eu devo entender Que Deus Que trabalha Com organização Distribuiu A sua obra E o ministério E o ministério Sobre todos nós Para que o resultado Seja para a glória De Deus Daí o apóstolo Paulo Escrevendo aos Coríntios No capítulo 3 Versículo 9 Dizer Que nós somos Que nós somos cooperadores De Deus Diga comigo Cooperadores Olha para o seu vizinho E fala quando assim Não competidores A questão aqui Não é quem faz melhor Não é quem faz mais Não é quem cresceu mais A questão é cada um Cumprindo o seu papel Cumprindo a sua missão E é no final Que a obra foi completa E todos trabalharam E Jeová Que é perfeito Que é perito Que é eterno E que é excelente Viu a obra de cada um Realizada Para a glória do seu nome Então Deseje Mas não ambicione Deseje Mas não inveje Porquê que fulano foi E eu não Porque cada um É chamado Para um propósito Desde que o irmão Esteja cumprindo O propósito Para o qual foi chamado Não se incomode Porque o outro Está na outra posição Não brigue por isso Vamos concluir Por hora Porque eu acho Que a tarde Tem mais um pouquinho Mas deixa eu lhe Deixa só eu abrir O preâmbulo da tarde Deixa só eu mexer Um pouquinho No seu coração E na sua mentalidade Se o irmão estiver anotando Já anotou Número 1 Anota agora Número 2 Eu vou falar Eu vou falar a tarde Querendo Deus Sobre os 5 ministérios Do presbítero Quem é presbítero Aqui levanta a mão Só Exatamente isso Que nós temos que corrigir Porque nós pastores Pensamos que não somos presbíteros Nós evangelistas Pensamos que não somos presbíteros Fiquem de pé Os presbíteros Só os que são presbíteros Isso Todo presbítero sonha Ser consagrado a evangelista E a pastor Deixa eu explicar uma coisa Para os senhores presbíteros Eita Jesus Que eu vou mexer Ninho de vez Vamos lá O único título Ministerial O único título 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 Ministerial Que o Novo Testamento Reconhece É o de presbítero O resto não é título É função Nós vamos conversar sobre isso À tarde Podem sentar Porque nós entendemos Que quando a gente é consagrado Evangelista Pastor Apóstolo Que está na moda Ser apóstolo Que agora eu sou maior Do que Oh Jesus Oh Cristo Engano O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios E nós lemos sobre isso Estabelece Os cinco Ministérios Da igreja Alguns teólogos Dizem Que Deus Escolheu Essa linguagem Para estabelecer O ministério Como A mão de Deus Presente Na igreja Um escritor Norte-americano Diz Que Deus Queria se fazer Presente Em sua igreja E por isso Estabeleceu Pastores E líderes Os cinco Ministérios Aquilo que nós E nós vamos conversar Sobre isso À tarde A mão de Deus Na igreja Pedro É apóstolo Mas no texto Que nós lemos Ele diz assim Aos presbíteros Que são presbíteros Comigo Ele se apresenta Como presbítero João Se apresenta Como ancião Que é uma Nomenclatura Distinta Para falar De um bispo Então Tanto João Quanto Pedro Se consideram Presbíteros No novo testamento A expressão Presbítero Bispo E ancião Tem Regra geral Os mesmos Significados Os mesmos Significados O que nós Vamos aprender São as funções Delegadas Nessas áreas Porque Todo presbítero É um Ancião Moralmente Estabilizado O termo Presbítero Aponta para A organização Hierárquica Da igreja Enquanto que A expressão Apóstolo Profeta Evangelista Pastor E mestre Aponta para Os ministérios Sendo Desenvolvidos No ambiente Da igreja Só que nós Por alguma razão Aprendemos Diferente E é por isso Que o presbítero Se sente menor Do que o evangelista E o evangelista Se sente menor Do que o pastor E aí Nas denominações Do Brasil Quando o camarada Entende que ser pastor É pouco Aí ele diz assim Agora eu sou bispo E aí Quando ele entende Que ele ganhou Assim uma projeção Ser bispo Não serve mais Ele vira apóstolo E virou uma discrepância Nessa nomenclatura E nessa organização Que peca Pela incompreensão Dos termos Na prática bíblica Todos nós aqui Somos presbíteros Dentro desta nomenclatura O pastor Neemias É um bispo Por quê? Porque a palavra bispo Significa Primeiro entre os iguais O bispo É aquele que lidera Sobre os presbíteros Ele também é um presbítero Mas um presbítero Com função de liderança Sobre outros presbíteros Nós teríamos o ancião Quem é o ancião? O ancião é o bispo De maior idade Que se tornou Um conselheiro Dos bispos Isso não é hierarquia Isso é disposição Ministerial Então o bispo Precisa estar cercado De alguns anciãos Que são seus conselheiros Ele exerce hierarquicamente A função de líder Sobre os presbíteros Que são os pastores Ele é bispo Porque exerce função De líder Sobre os presbíteros E está cercado De alguns anciãos Que são presbíteros Com maior vivência No ministério E com capacidade De serem seus conselheiros Seus orientadores Na prática Não é isso Que a gente faz Até porque A única denominação Que usa o termo Ancião no Brasil É a congregação Cristã no Brasil Poucas usam O termo Bispo E nós Assembleanos Até criticamos A expressão Mas ela é bíblica De modo que Se eu me dirigir Ao pastor Neemias A tarde E dizer assim Eu quero agradecer Ao bispo Neemias Eu não estou cometendo Nenhum erro Hermenêutico Tudo bem Dentro da nossa Denominação Nós usamos O termo Pastor Presidente Como eu disse É aplicável Não existe Nenhuma heresia Nisso Ele é institucional E portanto Ele é aceito Mas o bispo É aquele Que preside Sobre os presbíteros Quem são os presbíteros? Todos aqueles Que exercem o ministério Presta atenção nisso Que eu vou encerrar Com essa sopa quente Para a gente almoçar O apóstolo É um presbítero O profeta É um presbítero O evangelista É um presbítero O pastor É um presbítero O mestre É um presbítero Porque essa função É hierárquica E eles estão Presididos Pelo bispo Que é o primeiro Entre os iguais Aquele que Hierarquicamente Assumiu a função De coordenar As atividades Do ambiente Da igreja Ser apóstolo Pastor Evangelista Mestre Não é função Hierárquica É ministério Que o Senhor Estabeleceu Dentro da igreja Ministro Se unge Se ordena Função Função Se elege Então o bispo Foi eleito Para presidir O pastor Neemias Foi eleito Para presidir Esse colegiado De Presbíteros Que exercem O ministério Nas mais Diversas Funções Do ambiente Ministerial Para que Que eu estou Dizendo isso Para bagunçar Sua cabeça Não Para o irmão Parar de agonia Pela consagração Para o irmão Parar de agonia Pela posição Porque diante de Deus O que conta É disposição Eu e você Estarmos No lugar Para o qual Deus nos estabeleceu Cumprindo o propósito Para o qual Ele nos chamou A cumprir E o nome de Jesus Sendo glorificado A tarde Querendo Deus A gente continua Aí o irmão Já deixa o título Aí assim A mão de Deus Sobre a igreja Que a gente vai conversar Um pouco sobre Ministério apostólico Profético Evangelístico Pastoral Pedagógico Se der tempo Aí nós vamos falar Sobre as qualificações Desse presbítero Não do presbítero Como posição Na igreja Mas do presbítero Como ministério Na igreja Que aponta Para o apóstolo Para o pastor Para o mestre Para o profeta Nós precisamos Entender Que colocar Traz sobre alguém Uma função Para a qual Deus não lhe Estabeleceu Uma função Para o qual O tal não foi Habilitado É colocar uma carga Sobre alguém Para a qual Ele não está Apto A arrastar A conduzir Cumpre o teu Ministério Cumpre o teu Ministério Com alegria Jesus te chamou Ai se um dia Eu pudesse ser O presidente Dessa convenção Você pode Dentro da estrutura Estatutária dela Você pode Deus lhe chamou Para isso É isso É isso mesmo Eu tenho um amigo Que é batista Batista tradicional E ele vai sempre Na nossa igreja Muitas vezes Na santa ceia Ele está ali Ele é pastor de igreja Pastor titular de igreja E ele tem um cargo Na convenção batista No estado E ele disse Que um dia Ele estava na nossa igreja Santa ceia Quando eu subi Para o púlpito Para ministrar Ele falou assim Ah se eu pudesse Estar no lugar dele Ele me contou Ele disse Que na hora Que ele falou assim O Espírito Santo Falou dentro dele Aí ele brincou Com um bom batista Ele disse assim O Espírito Santo Fala Agora eu acredito Ele disse Que o Espírito Santo Perguntou para ele assim Você tem certeza? Está disposto A passar pelo caminho Que ele tem que passar Para subir ali? Ele disse Que foi tão séria A voz Que ele falou assim Não Não, não, não Não Espírito Santo Deixa onde eu estou mesmo E deixa ele se virar Com os pipim dele Que eu me viro com o meu Não é que você não pode Não é que o meu lugar É mais especial Do que o seu Se livra dessa ideia Se livra da ideia De que o lugar Que o pastor Neemias está É mais especial Do que o seu Sabe qual é o lugar especial? O centro Do plano Divino Para a minha vida E para a sua vida Se nós estivermos Cumprindo o plano É especial demais É especial demais Aí a gente pode cantar e dizer Se Cristo comigo Digo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Com gozo irei Com gozo irei Com gozo irei Que o sino irei Com gozo irei Com gozo irei Com gozo irei Com gozo ou irei Com gozo irei e através dos canais que ele quis utilizar e pedindo a ele a preparação da nossa mente para entendermos o que ele vai nos ensinar na parte da tarde para nós colocarmos em prática a ideia não é querer fazer uma revolução e mudar a estrutura organizacional da igreja não, para com isso se livra disso a Assembleia de Deus precisa passar por uma reforma protestante reforma a mentalidade que está de bom tamanho está de bom tamanho o conceito aqui é de eu me encontrar no lugar para o qual Deus me chamou o ministério que eu exerço é esse aqui eu tenho um evangelista lá na igreja que ele diz assim pastor, eu sou diácono me deixa atuar lá embaixo eu quero ficar lá embaixo ele não para no ministério onde os ministros assentam ele não para ele está sempre lá se movendo com a diaconia olha, o pastor aqui está mencionando o pastor Anselmo Silvestre era um diácono então é você sim qual é o propósito aqui? eu preciso identificar quem eu sou no corpo de Cristo o meu chamado e me contentar nisso fui consagrado a prebítero e você não não, do que adianta se você for prebítero no lugar por qual Deus não te chamou santo, deixa eu diácono porque eu estou no lugar que Deus me chamou e aí você vai ser realizado naquilo que Deus te chamou para fazer é irmão, nós fomos consagrado a prebítero junto mas o pastor me viu fui consagrado a evangelista você não foi dessa vez, mas quem sabe na próxima para que isso santo? você não entendeu nem o teu chamado quanto mais o do vizinho você não entendeu nem o teu chamado não coloca areia de uma caçamba na carroceria de uma caminhonete ela não foi feita para isso senhor não deixa ninguém sair daqui chateado com o pregador não senhor porque a ideia é a gente entender o teu plano e cumprirmos aquilo para o que fomos chamados nos orienta nos ensina ensina para nós mais sobre disposição do que sobre posição porque nesse mundo pragmático que a gente vive as pessoas são atraídas pelo título pelo status mas no mundo espiritual no reino de Deus o senhor disse que o maior será o menor que aquele que mais crescer foi chamado para mais servir porque a lei no reino de Deus é inversa em paralelo com a lei dos homens nos ensina sobre serviço senhor nos ensina sobre chamado nos ensina sobre vocação nos ensina sobre servir ao teu povo como já foi dito esta manhã e glorifica em nós o teu nome para a glória de Jesus amém você quer divulgar o seu evento sua igreja convite como esse vem aí vem aí em Pentecostes 2023 no ministério a colheita internacional com o tema não deixe a chama se apagar levante-se e prepare-se um noivo vem preletores pastor Diego de Oliveira então acesse agora águiaproduções.com que vem ser águia que vem ser águia e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto